Abaixou, não só abaixou como desceu, não é? Como se eu tivesse feito? Ô, Tati, tudo bem, Tati? Falou agora. Hã? Para de vir. Calma, calma. Mãe, acabou, mãe. A mãe bota mais, bota ali no chão que a mãe bota mais. Ah, não é possível. Ô, papai, tem aqui na garrafa, ó. Tem aqui na garrafa. Gigi, tem que o pai pegar mais gelo lá pra limpar. Peraí, peraí, peraí. É, o gelinho era bom, cara. Tu põe. Devagarinho. Certo, Tati? É. Nós vamos comer cacetinho lá hoje na tua casa, né? Hã? Aqui? Cacetinho embora. Não vai comer o que ele está. Hã? Ou o puleio ali. Então eu vou comer só tu. O filme da Gigi vai ficar bem interessante. Vai. A legenda. A legenda. Tá malhado. Não posso ficar aqui? Não. Escuta, eu quero te acelerar também. Por que? Não, eu vou me parar. O que? Aí eu vou me parar. Ah, tá certo. Não vai me parar. Tá, mas esse chão não está muito limpo ainda. Ah, você está limpando o joelho agora. O que é que sujou? Isso aí, hein? O Ademir, ó. O Ademir, que sujou? É? É. Ô, filha, não tem que torcer um pouquinho esse pano? Isso. Agora ela está mais lavando o prato do que o chão. É, eu vou pegar uma fresca. Olha, eu vou pegar uma fresca. Mostra como eu vou esse pano, hein? Ah, mas eu de noite eu como quase, olha. Tá limpo esse pano. Não, tá frio. Então torce o pano, filha. Torce bem o pano. Eu não como o pão de noite. Eu como o quê? Pão. Carne, olha, de vez em quando. Carne, eu estou passando a semana infelizmente. Mãe. Hum. Então manda um beijo pra mãe. Então manda beijo pra mãe. Tá, filha. Põe pro lugar, né? No mínimo.